Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que todo o meu processo evolutivo e as conquistas que eu tive nos processos de autocura, de me libertar completamente da dependência química de medicamentos, depois de ter passado 20 anos, pouco mais de 20 anos da minha vida dependendo de medicamentos químicos, teve a ver com as minhas doenças. Tudo aquilo que me fez adoecer também me fez me curar. Eu quero refletir com você com profundidade amanhã dentro do projeto das Zonas Azuis, amanhã às 20 horas e 10 minutos, quinta-feira, nesta quinta-feira, 5 de setembro, 5 de outubro na verdade, nós estaremos em uma aula no Zoom e para você participar é muito simples, se você estiver no Instagram você comenta Zona Azul ou o link eu vou deixar na minha bio também, se você estiver no grupo de WhatsApp você clica diretamente para você acessar o link do Zoom. Entra no grupo, entra no nosso grupo VIP da Zona Azul para que você possa ter mais informações. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que se curaram a partir da sua doença. O meu caso é um caso particular que eu vou contar alguns detalhes que nunca contei nessa aula desta quinta-feira e você terá a oportunidade de ver se também não é o seu caso, ou seja, a doença que você tem hoje é sua oportunidade de cura, ou seja, a cura é a sua capacidade de ouvir o recado do seu corpo, da sua mente. Então se prepare porque esse conteúdo tem tudo para contribuir com o seu processo de cura. Até amanhã. Até amanhã.